Bom, eu pessoalmente, não preciso nem falar, né, tô bem mais leve, né, e tem o fato também de você não ter mandato, te deixa mais leve, né, de você, por exemplo, hoje é uma quarta-feira, eu não poderia estar aqui fazendo essa live, eu tinha que estar lá, tipo, vendo algum projeto, alguma coisa assim. Em geral, e bosta, em geral, via de rega bosta. Em geral, eu tinha que estar lá votando contra algum projeto de deputado que é muito ruim, né, que é, enfim, que era uma coisa que a gente já tinha pensado antes. Muita gente me encontra e fala assim, pô, como é que você tá, tua cabeça e tal, e eu falo, cara, vamos lá, o nosso plano A sempre foi eu sair do mandato, né, eu ia disputar o governo esse ano por uma missão maior tal, e eu sem mandato, em 2023, se eu não ganhasse a eleição pro governo, a gente ia fazer o quê? O que a gente faz de melhor, que é isso aqui, que é fazer live, que é ir em loco, ver as coisas ao redor do Brasil, que é fazer tudo isso, cara, eventos, né, depois que acabar a pandemia, tudo, que é o que é, de fato, o nosso trabalho, né, o nosso trabalho institucional é só a ponta do iceberg. E eu acho que é o seguinte, cara, a gente, hoje, né, a gente tava conversando de podcast aqui, o pessoal falando e tal, eu falei, cara, vamos dar uma olhada nos nossos números nos podcasts, né, então a gente começou a olhar os podcasts pequenos, os podcasts médios e os podcasts grandes. Nos podcasts pequenos, assim, nós somos de longe sempre os mais vistos, né, nos médios também, e nos grandes nós estamos entre os mais vistos sempre, e não só eu, não é, ah, o Arthur, não é o Arthur, você pega o Renan, por exemplo, o Renan foi no Arpodcast, você é o segundo mais visto, se não me engano, eu sou o primeiro, você é o segundo. É, assim, eu fiquei muito surpreso, foi maior do que caras que eu achava que são mais do que eu, tipo o Joel, o maior do que a Janaína, o Renan é gigante no Google Trends. Exatamente, né, nos grandes também, cara, a gente pega, por exemplo, isso antes de escândalo, a gente foi um dia, fomos nós três, eu, você e o Kim. No Vilela, foi enorme. Tá gigante esse podcast até hoje, né, depois eu fui com o Marcelo Brigadeiro e com o Nando, tá grande também, mas menor do que o nosso, e depois eu fui sozinho, foi gigante, eu fui a maior audiência do Monarque. Sim. Então, tipo, é, uma coisa que deixa a gente feliz é que, cara, a gente já passou por tantas, mas tantas crises, não foram poucas, foram muitas, cara, uma atrás da outra e uma maior que a outra. E a gente só cresce, né, o tal do derrete MBL não vira, cara, não chega nunca essa porjaria. Obrigado. Obrigado.